Ae! Voltamos! Voltamos! Agora nós vamos fazer o K. Vem para cá! Agora nós vamos começar as mágicas dos movimentos! Ae! Voltando para Leresopo! Ah! Que beleza! Vamos lá! Tá gravando? Tá gravando! Que bom que tá gravando! Às vezes não tá gravando! Eu nem lembro que tá aqui! Cadê aqui? Opa! Marcador de livro! Beleza! Então é isso aí! Ah! Bá 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 Bá! Como vocês estão vendo aí é a Martin Claret! Fábulas de Zopo, Teso Integral e coleção obra prima de cada autor! Esse aqui é o volume 182 da coleção Tá E bem É isso Então vamos ver Essa luz está uma doideira Mas enfim Fábula 101 O abeto O abeto e a sarsa Acho que é abeto Acho que é abeto Um abeto e uma sarsa discutiam entre si O abeto se ufanava Dizendo Eu sou belo e sirvo para construir Tetos de templos e navios Como ousais Pois comparar-te a mim É abeto A madeira E a sarsa responde Se te lembrasses Dos machados e das serras que te ferem Gostaria muito de ser uma sarsa Moral da história Não é bom orgulhar-se do próprio valor Pois só a vida dos humildes Não corre perigo 102 O veado na fonte e o leão Aqui é o bichinho Aqui é a página 62 São dois bichinhos Dá pra ver Dá pra ver Ou será que está invertida essa porqueira Eu não sei Cadê? Aê Acho que deu para entender Fora o Parkinson Acho que deu para entender Então vamos lá O veado sedento Chegou a uma fonte Depois de saciado Vendo seu reflexo na água Ficou feliz com o tamanho E as ramificações de seus chifres Mas não gostou nada de suas pernas Que lhe pareciam finas e fracas Ainda pensava nisso Quando apareceu um leão Que começou a persegui-lo O veado desatou a correr E tomou uma boa dianteira Pois a força que tem os veados nas pernas A tem os leões no coração Enquanto corria pela planície nua A distância o mantinha a salvo Chegando porém a um orvoredo Seus chifres ficaram presos nos ramos E impedindo os ramos E impedido de correr Foi apanhado Vendo-se perto da morte Disse para si mesmo Ai de mim Infeliz minhas pernas Ai de mim Infeliz minhas pernas Que pensei fossem me trair Eram a minha salvação E os chifres de que tanto gostei Foram a minha perdição Moral da história Assim Muitas vezes No perigo Os amigos em que menos confiamos É o que nos salvam E aqueles que tanto acreditamos Nos traem Fabulinha 103 Mas eu vou dar uma pausa aqui rapidinho Já retorno Pra falar com vocês Tá difícil isso aqui Pera aí Ah, ó Naritrim 12 horas Só dura 2 Tá valendo Pelo menos comigo Se contigo dura 12 horas Legal Pra mim não Fala não E vamos Vamos que vamos Fábula 103 A Corsa E a Vinha Uma corsa Fugindo de caçadores Escondeu-se em uma vinha Como os caçadores passaram adiante Acreditando que estava bem escondida A corsa começou a comer as folhas da vinha Os caçadores porém Que passavam de volta Viram as folhas se agitarem E atiraram suas flechas Acertando a corsa Já a morte Esta exclamou Bem o mereci Pois não devia ter prejudicado Quem me salvou Moral da história A fábula poderia se aplicar A quem se mostra ingrato Para com seus benfeitores Que atrai para si A punição divina Fábula 104 O veado E o leão Na caverna Um veado Perseguido por caçadores Chegou diante de uma caverna Onde estava o leão O veado entrou ali Para se esconder Onde foi apanhado pelo leão E estando já à morte Ele se lamentava Tristicina minha Para fugir-me dos homens Joguei-me a uma fera Moral É esse aqui mesmo? Não sei Esse aqui é outro É desenho de outro Desculpa Moral da história Da fábula O veado E o leão Na caverna Assim são alguns homens Temem um pequeno perigo E atiram-se eles próprios A outro maior O veado Caolho Veado Bichinho Saltitante Um veado Cego Deu um olho Pastava tranquilamente A beira Junto à beira do mar Mantinha um olho bom Voltado para a terra Para prevenir Se Para prevenir-se Quanto à chegada De caçadores E o olho cego Voltado para o mar De onde Não esperava perigo algum Mas Algumas pessoas Que navegavam por ali O viram E o abateram Com suas flechas E Enquanto entregava Seu espírito Disse o veado A si mesmo Sou mesmo Infeliz Em que vigiava Eu que vigiava E mamãe A terra como hostil E o mar Onde eu tinha Procurado refúgio Se mostrou Muito mais funesto Moral Assim Muitas vezes Ao reavaliarmos As coisas Veremos que Algumas que nos parecem Ruins São vantajosas E as que julgamos Salutares São prejudiciais Fábula 106 O cabrito Dentro da casa E o lobo Será que é o lobo mau? Um cabrito Que estava abrigado Dentro de uma casa Viu passar um lobo E começou a injuriá-lo E a rir-se dele E o lobo Retorquiu Ora veja Não és tu que me injurias Mas sim a posição Em que ocupas Moral A fábula mostra Que muitas vezes A audácia De desafiar os mais fortes É fruto das circunstâncias O cabrito e o lobo Que toca a flauta O lobo que toca a flauta Gostei O que será que ele vai tocar? Um cabrito Um cabrito Que atrasaram Um cabrito Que atrasaram o passo Em relação ao rebanho Era perseguido por um lobo Ele se vira então E diz ao lobo Oh lobo Não duvido Que vá ser tua comida Mas para que eu não tenha Morte sem honra Toca a flauta Para que eu dance Assim que o lobo Tocou a flauta E o cabrito Dançou Os cães o viram Atacaram o lobo E o puseram em fuga O lobo Então Vira-se para o cabrito E disse É bem isso Que eu mereci Pois eu Sendo carneciro Não deveria tocar flauta Moral da história Assim os que fazem algo Sem levar em conta As circunstâncias Perdem o que tem Em mãos Hermes Hermes O escultor E o escultor Hermes Desejoso de saber O quanto era honrado Pelos mortais Assumiu Figura humana E foi A oficina De um escultor Vendo lá Uma estátua de Zeus Indagou seu preço O artesão O artesão lhe disse Que custava um dracma E ele quis saber O preço de uma era E o escultor Disse Que era Que esta Era mais cara ainda Ainda mais cara Vendo então Uma estátua dele próprio Hermes Persumiu que Se além de mensageiro Era também Deus Do ganho Os homens Deveriam Ter em alta Com Ou deveriam Ter em alta Com Por isso Perguntou Hermes O preço da estátua E o escultor disse Bem Se comprares Aquelas Eu te darei Eu te darei De presente A estátua de Hermes Moral da história Essa fábula Se aplica Aos Pretenciosos Que não gozam Senão Do desdém Dos outros Hermes e a terra Zeus Após ter moldado O homem e a mulher Ordenou a Hermes Ordenou a Hermes Que os levasse A terra E lhe mostrasse O lugar onde cavala Para obter Uma gruta Hermes cumpriu Suas ordens Mas a terra A princípio Resistiu E como Hermes A intimida Se obedecer As ordens De Zeus Ela respondeu Bem Eles que Cavem Quanto a terra Quiserem Pois Eles não Me devolverão Com gemidos E choros Moral da história A fábula A fábula Se aplica A quem Presta Com facilidade Mas cobra Em troca Com sofrimento Tá bom Tá bom Tiresias Vou ler Nota de rodapé Tiresias O cego Foi o maior Adivinho Da antiguidade As adivinhações Exerceram um papel Muito importante Na vida Dos gregos Na vida Dos gregos Eles acreditavam Plenamente Na vontade Que tinham Os deuses De informar O futuro Através De presságios E nunca Duvidaram Da possibilidade De Através De sinais E sonhos Preveram Os acontecimentos Estes sinais E sonhos Geralmente Eram decifrados Pelos adivinhos Que usavam De técnicas Especiais Para Estas Mamãe Perdi no texto Esses sinais E sonhos Eram decifrados Pelos adivinhos Que usavam De técnicas Especiais Para esta Interpretação Os adivinhos Manteis Manteis E os intérpretes Dos sonhos Oneiro Polo Poloi Poloi O N E I R O P O L O I Gozavam De grande reputação O fato De Tireser Ser cego Concorreu De forma Positiva Para o aumento Do seu Prestígio E vamos ler A última fábula De hoje Que já estamos Com 14 minutos Falando pelos cotovelos E bocejando E blá Vamos lá Hermes e Tiresias Hermes Querendo pôr a prova A arte de adivinhação De Tiresias E ver se era Verdadeira Roubou os bois Do adivinho Que estavam no campo E foi ter com ele Na cidade Sob a forma De um mortal E a ele Se apresentou Assim que soube Da perna Da junta De bois Tiresias Levou Hermes Para fora Da cidade Para observar Algum sinal Sobre o roubo Tiresias Pediu então A Hermes Que lhe descrevesse Todo Todo Pássaro Que ele via Hermes Primeiro Viu uma águia Que voava Da sua esquerda Para a direita E escreveu a cena Tiresias disse Que esse pássaro Não interessava Em uma segunda tentativa Hermes Viu uma gralha Pousada em uma árvore Olhando para cima Ora para a terra Ora para a terra Olhando hora para cima Hora para a terra E relatou isso ao adivinho Tiresias tomando a palavra Disse Bem Pelo menos Essa gralha Jura pelo céu E pela terra Que se tu O consentires Encontrarei Meus bois Moral Poder-se Aplicar Esta fábula A um ladrão Ah Então Hermes É o ladrão E Tiresias Adivinhou O roubo Eu Tiresias É um adivinho Então é isso Agora Agora tem mais coisas Mais dois Duas fábulas De Hermes E depois Vem o Nucle Sacrificador Os dois inimigos Mais coisas de bichinhos E blá Enfim E daqui a pouco Eu volto Para ler Mais alguma coisa Para vocês Porque está muito legal Isso aqui É Está bem divertido Esse negócio Então deixa eu Voltar aqui Para ficar grandão Novamente E rapaz Gafou grande demais Pronto E vamos acabar A bagunça Por hoje Tá bom então Instalar Vista Bebe E até Fura T Tchau Tchau Tchau